E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento da editora Panini, e nós estamos falando dele, Rorimia. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá, e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continua no vídeo que após a vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber. Já vai deixando aí o seu like no vídeo se você gosta de Rorimia, se você curte os vídeos de review e quer ver mais reviews aqui no canal. Se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca lá para você receber todas as notificações. E se você também quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí no botão seja membro e conheça os benefícios. Lembrando que tem sorteios para membros todos os meses. Agora sim, vamos para aquele resumido da obra, sem dar muitos spoilers, do que se trata Rorimia. A Rorimia é uma menina extremamente popular na escola, e até lembra aquelas patricinhas que a gente também costuma ver por aí. Porém, na verdade, ela é uma garota simples, e depois da escola, depois que ela sai da escola e vai para casa, ela se dedica totalmente às atividades do lar e a cuidar do seu irmão menor, já que a sua mãe, né, os seus pais ali vivem trabalhando. Já o Miyamura, ele é bem calado na sala de aula, e lembra aquelas pessoas de poucos amigos, né, aquela pessoa mais estranha ali que fica só na dela. Só que, na verdade, depois que ele sai da escola, ele não é assim não, ele é bem mesmo descolado, ele até usa piercing e tem tatuagem. Só que ambos, tanto a Rorimia quanto o Miyamura, eles não querem que as pessoas descubram como eles são de verdade, né, depois da escola. Só que um acaba descobrindo esse segredo do outro. E daí, uma relação acaba surgindo. O que vai acontecer? Só lendo mesmo para saber. Eu achei bem legal esse volume 1, eu acho que ele é um mangá sim que consegue te divertir. Ele tem aquela leitura que não fica enjoativa e é um mangá que você consegue ler rápido porque não tem muita enrolação. Eu gostei dessa dupla de protagonistas, né, a Rorim e o Miyamura, e apesar do volume 1 ter focado mesmo muito neles, e até é entendível, afinal eles são os protagonistas e a gente ainda não conhece, a história dá abertura para outros personagens que vão aparecer, né, e mostra que a história não vai focar necessariamente somente nesses dois. A gente vai ter outros plots que vão acontecer. Pelo menos é isso que deu para entender nesse volume 1. Ela é uma história que tem toques de comédia e eu até confesso que eu me peguei rindo em alguns momentos dela. São aquela comédia bem colocada, não é nada que te quer fazer você forçar a rir, você ri mesmo pela situação que aconteceu. Além disso, tem um romance que vai se construindo ao longo da história e também que acaba puxando outros personagens. Então, se você é desse tipo de pessoa que ama uma comédia romântica, aqui você vai ter mais uma história assim. Porém, eu achei a história em alguns pontos muito repetitiva. E não no sentido de que o autor repete os mesmos acontecimentos nos outros capítulos, né, uma coisa que ele já fez, ele coloca de novo. Pelo menos no volume 1, né, lembrando, gente, que minha review, ela é centralizada no que eu li no volume 1, tá? É o meu primeiro contato com Rorimiya, nunca assisti o anime, nunca li o mangá, é o meu primeiro contato. Então, o que eu tô falando aqui é o que eu vi no volume 1. Então, pelo menos nesse volume 1, o que eu falo que é repetitivo é nessa questão de que sempre eles se encontram na casa dela por conta de alguma coisa que aconteceu com o irmão dela, que é apegado ao Miyamura, acontece algum tipo de situação, às vezes engraçada, e eles precisam tentar sair dessa enrascada, né, e fica muito, muito nisso, que até parecendo muito episódico. E, assim, eu acho que isso é uma coisa que pode se tornar futuramente um ponto negativo se, de fato, a história ficar só nisso, e se ela não evoluir pra algo melhor, né, aí eu acho que vai perder essa fluidez que eu elogiei no começo. E, assim, eu acho que, de fato, não vai ficar só nisso, mas é um ponto a se falar, porque eu sei que tem pessoas que não gostam de histórias muito episódicas ou muito repetitivas. E, assim, por mais que eu tenha gostado do mangá, eu acho que não tem nenhum ponto em que eu fale que Rorimia é uma história chata, eu acho que é um mangá que eu não vou continuar, justamente por conta disso. A gente tem muito mangá de comédia romântica sendo lançado aqui no Brasil e que, inclusive, eu coleciono e gosto mais do que Rorimia. E essas histórias, assim, que demoram pra desenvolver romance e que a gente sabe que os personagens só vão ficar juntos ou não vão ficar juntos quando a história terminar. Até lá não vai desenvolver nada, vai ficar enrolando, enrolando, enrolando e o que a gente quer, de fato, ver é só no final. E eu não tenho tempo, paciência e nem dinheiro pra ficar investindo nisso. Até porque, como eu falei, se fosse pra escolher entre o Rorimia e o Kaguya, que é um que eu já coleciono, eu prefiro ficar com o Kaguya. O roteiro é fácil de entender, os quadros, eles são bem distribuídos, o texto também é bem distribuído, então você nunca fica com uma página muito carregada. Os traços, eu achei bem genérico. Muito, muito, muito genérico. Talvez porque eles, de fato, pegaram aí um autor desconhecido. Mas não são traços feios. Eu só acho, assim, que os personagens eles têm todos o mesmo rosto e só muda o cabelo. Então o autor devia tentar trazer mais essa diferenciação. Não sei, talvez também com o tempo ele evolua, né? Muitos autores começam com um tipo de traço no começo e mudam totalmente depois. Sobre a qualidade, tá com a qualidade padrão da Panini. Então nós temos um mangá com capa cartonada e as páginas são em papel off-white com uma, um inscrito de página colorida no começo. Sobre transparência, eu senti, sim, uma transparência em alguns momentos da história. Então você consegue ali enxergar o que vai acontecer na outra página ou o que aconteceu na página anterior. E em alguns desses momentos que aconteceu isso, é daquela transparência que chega a incomodar. Lembrando que ele é um mangá de dezembro, eu vi que a Panini melhorou ali algumas, as páginas de alguns mangás. Então pode ser que essa transparência excessiva seja em decorrência disso. Sobre a encadernação, não tem nenhum tipo de problema de página gritando ou página inversa, ao contrário. É bem confortável de ler. É uma obra já concluída no Japão com 16 volumes. A periodicidade aqui no Brasil vai ser mensal e ele custa a preço de capa R$ 34,90. Apesar de que o volume 1 ele custa a preço de capa R$ 29,90. Porque ele foi lançado em dezembro. Aí em janeiro a gente teve os reajustes. A partir do volume 2 todos custam R$ 34,90. É voltado para um público mais 14. É bem aquela história de adolescente em época de escola. Todo mundo que comprar o volume 1 adquire esse marca página aqui, bem bonitinho da série. E se a minha review te atiçou e você quer ter também a sua versão de Rorimia, eu vou deixar o link aí da Amazon de todos os volumes que já foram lançados até o momento para você ter aí na sua coleção e ajudar o canal. Lembrando de ficar sempre atento aos links, mesmo que você esteja assistindo essa review meses depois dela ter sido lançada, porque a Amazon costuma colocar promoções. Então às vezes você abre aí pelo link e está aí uma promoção bem legal e você pode aproveitar. E se vale ou não vale a pena? É o que eu falei. Eu achei a história assim bem legal, uma história bem divertida. Mas se você não gosta dessas histórias que enrolam o romance, não é para você. Agora se você quer ler um mangá para ser uma distração, né? Um mangá para você se distrair, você gosta dessas comédias românticas, você coleciona tudo que sai de comédia romântica aqui, tenho certeza que você vai curtir. Porque os personagens que são o ponto-chave da história, eles são muito carismáticos. É uma história assim bem legal. Eu acho que eu não vou continuar por conta disso, porque eu não estou com paciência, disposição e quero investir o meu dinheiro em mangás que de fato eu fique entusiasmado para ler a história. E se for assim, essas histórias de romance, seja um romance bem mais construído. Porque por mais que a história foque nessa questão do amor, a gente sabe que não é necessariamente o que eles querem mostrar, não é necessariamente o foco geral. Então, talvez seja mais dessas obras de você pensar se hoje vale a pena de você adquirir ou não. Bom pessoal, então essa foi a minha opinião a respeito de Rorinia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações, coloca para você receber todas as notificações, assim sempre que sair um vídeo novo você vai ser avisado. E deixa nos comentários qual é a sua opinião sobre Rorinia. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. É isso aí, meu Deus falou. E tchau!